Fase Criança Pequena O teu Etchimal está a crescer muito depressa. Quando chega a esta nova fase, os seus olhos fazem um ciclo de cores como um arco-íris e ele canta os parabéns no seu idioma. Está na altura de ensiná-lo a andar, falar e dançar. Ensinar o Etchimal a falar Para ensinar o Etchimal a falar, mantém pressionada a sua barriga até os olhos ficarem azul petróleo e ele dizer alão. Agora está na altura de dizeres qualquer coisa e depois soltares a sua barriga. O Etchimal vai repetir o que tu disseres. Ensinar o Etchimal a andar Para ensinar o Etchimal a andar, faz um ciclo de cores até os seus olhos ficarem brancos. Bate na sua cabeça para ele te ouvir. Os olhos brancos sem piscar significam que ele está à espera de um comando. Bate palmas uma vez para ele andar para a frente. Bate palmas duas vezes e ele começa a rudupiar. Cuidado, pois ele pode ficar tonto. Ensinar o Etchimal a dançar Para ensinar o Etchimal a dançar, faz um ciclo de cores até ouvires música e os seus olhos ficarem roxos. Bate na sua cabeça ou espera 3 segundos para ele entrar no modo dança. Está na hora de dançar! Quando o teu Etchimal está a dançar, bate na sua cabeça para ouvires sons de bateria. Quando quiseres calpar de dançar, vira-o de cabeça para baixo e depois para cima para a música pausar. Para a música recomeçar, vira-o de cabeça para baixo e depois novamente para cima. Os Etchimals adoram divertir-se!